A Alpine com motor Mercedes será definida em breve, Oscar Piastri recebe muitos elogios do seu mestre Mark Weber e a Ferrari identifica os problemas e também já deve ter a sua asa flexível muito em breve, vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, tem de todas as equipes e pilotos, compras acima de R$199 você vai ganhar o chaveiro de metal, é por tempo limitado, lembrando que pode parcelar no cartão sem juros e você tem cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Tem jogos e gift cards pelos melhores preços na Instant Gaming, entra pelo link aí na descrição, aproveite as promoções porque está rolando um monte. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, vamos falar de Fórmula 1 nesta segundona, começando com a Alpine. O próprio Luca Demel confirmou, você confere as fontes sempre na descrição, sempre deixo as fontes na descrição para vocês, que em cerca de 4 ou 5 semanas eles vão definir a situação com o conselho sobre a utilização do motor Mercedes ou não a partir de 2026. Foi confirmado pelo Demel que é sim uma tarefa difícil, vai exigir uma mudança grande em toda a questão de estrutura e logística da equipe, também vai ter um impacto financeiro essa aquisição do motor Mercedes, mas eles estão vendo a performance, como eles vão ser competitivos para 2026 e entendem também o que está acontecendo lá nas fábricas, nas greves que estão sendo feitas, nos protestos, porque muito provavelmente vários funcionários serão demitidos por não ter mais o programa de motores na Fórmula 1. Demel também diz que serão levadas em consideração as opiniões do grupo Renault, porque querendo ou não você vai perder uma ação de marketing, até mesmo desenvolvimento, tirando o motor da Fórmula 1. Então existe um impacto maior que vai além da Opini nessa situação. E vamos esperar para ver, ele está prometendo em 4 ou 5 semanas, então basicamente até o final de setembro, talvez iniciozinho de outubro, a gente já tem uma definição se eles vão ou não para o motor Mercedes. Isso começou como um rumor lá atrás, logo depois da chegada do Flávio Briatore, e esse rumor foi ganhando corpo, agora já está sendo mais do que confirmado, provavelmente será anunciado em breve, então o rumor já foi confirmado, né? Existe mesmo uma negociação sobre o motor Mercedes. Vamos falar sobre Oscar Piastri? Ele está em ascensão, o jovem piloto, correndo muito bem, é um prodígio, existe muita expectativa em cima dele, e o seu mestre, Mark Weber, rasgou elogios ao jovem piloto, falando que nas categorias júnior ele sempre foi excepcional e ficou 15 meses sem correr até chegar à Fórmula 1, o que é muita coisa, você perde muita coisa, você precisa pegar de novo o ritmo das corridas e mesmo assim a evolução do Piastri tem sido excelente. Ele tem mostrado que está pronto para correr contra os grandões, e ele é respeitoso, duro e limpo nas suas disputas. E que nós vimos isso novamente agora em Monza, quando brigou, por exemplo, com o Lando Norris, e ele tem sido brilhante nas frenagens, fazendo movimentos excelentes, o que é também uma amostra da capacidade do jovem piloto. Então o Piastri está o cara do momento, por mais que o Norris esteja à frente no campeonato, o Piastri tem mostrado uma evolução muito grande do ano passado para cá, que é o que se espera dele, é o que todo mundo tem expectativa em relação ao Piastri, dele mostrar esse serviço diferenciado, já que ele é um prodígio, foi disputado a tapa pela McLaren e pela Alpine. Todo mundo espera que ele faça exibições excelentes, e é bom ver que realmente o garoto está fazendo excelentes exibições, começou a vencer corrida, está indo para cima, não está abrindo para ninguém, e já falou para a McLaren que ainda é cedo para definir um primeiro piloto, porque ele está mostrando que sim, ele está ali na equipe para dominar e não ser dominado. Quero saber a sua opinião sobre o prodígio Oscar Piastri, se você está vendo essa coisa toda que o Weber falou, ou se acha que é exagero por parte do mestre dele. Vamos agora falar de Ferrari, porque nós temos duas notícias importantes. A primeira é que a própria Ferrari está já afirmando claramente que está entendendo o seu carro e os problemas, o que estava gerando a perda de performance com os novos upgrades. De acordo com o Clear, o Jockey Clear, o problema está mais uma vez na correlação, simulação e pista real, e isso a gente tem falado já há muito tempo aqui, desde 2022 está tendo esse problema no regulamento de efeito solo. Ele fala que basicamente tem coisas que só acontecem na pista real, você não consegue simular, então eles conseguem ver essa correlação ou a não correlação quando o carro vai para a pista. A Ferrari não está confortável com o fato de alguns dos seus upgrades não terem gerado aquilo que gostariam, e principalmente ter voltado com o bouncing, e o carro até teve um pouco mais de downforce, mas ficou mais difícil de pilotar, porque o bouncing tem atrapalhado muito. E eles já estão identificando ou identificaram as partes que deram problema, tanto é que o spec de Monza, que venceu a corrida agora, é um spec, na verdade, anterior. Então você vê que voltar o carro rendeu bons frutos. A Ferrari, mesmo se não tivesse vencido, poderia dizer que teve um desempenho um pouco melhor do que vinha tendo nas outras provas. Então é uma equipe que está começando a ganhar fôlego de novo, e já existe uma certa preocupação por parte de Red Bull e McLaren, principalmente McLaren, com essa ascensão da Ferrari. E eu digo principalmente McLaren, porque é ela que está a caça da Red Bull, né? Para a Red Bull é bom que a Ferrari fique minando os pontos da McLaren. O Christian Horner até falou isso em entrevista pós-corrida, que a Ferrari acabou ajudando a Red Bull. Então é importante a Ferrari estar já entendendo quais peças deram problema. Mas não para por aí, ok? A capa do nosso vídeo é o seguinte, a próxima atualização significativa da Ferrari será na asa dianteira, de acordo com o Fórmula 1, e ela já está pronta para se adaptar às asas flexíveis, ou seja, já é um modelo de asa flexível da Ferrari, uma vez que a FIA não vai impedir isso em 2024, após o comunicado recente. A Ferrari já definiu quais serão as próximas peças que chegarão em Austin e também no Qatar, e o Diego Tonde pediu logo de cara que precisaria implementar uma asa dianteira nova, já com essa função de flexão também, para uma melhor interação com a entrada da parte inferior. Então você já tem uma coisa bem esquematizada por parte da Ferrari, e se essa asa flexível chegar, provavelmente vai gerar sim bons frutos, vai gerar bom desempenho para a Ferrari, já que tem gerado para todo mundo, né? A asa flexível tem gerado um bom desempenho, lembrando que esse flexível não é pego no teste da FIA, então em tese está legal, a própria FIA falou isso, que está tudo legal, todas as equipes foram avaliadas nas últimas provas, e está tudo dentro dos conformes. Então, se alguém está burlando, na verdade está burlando de uma outra forma, né? Durante a corrida, essa asa faz alguma coisa, inclusive teve comentário aí nos últimos vídeos, de gente falando, sim, eu trabalho com dinâmicos fluídos, e com não sei o que, não sei o que, e você consegue burlar isso indo para a pista. Então existe essa possibilidade, você consegue burlar, as equipes sempre acham uma forma de burlar o regulamento, o que eu acho muito legal, se você trabalha na área cinzenta, então você não está contra o regulamento, o regulamento é que não está prevendo aquela solução, né? Mas é isso, vamos ver o que acontece nas próximas provas, nós temos já Baku chegando aí, e vamos torcer para que seja uma prova bem legal. Quero a sua opinião sobre tudo isso, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!